Vamos a uma sete da tabuada do sete. Paulo, já sei isso, estou cansado de saber. Ok, show de bola. Se eu pudesse, eu colocava uma estrelinha na sua testa, mas pode ser que alguém ainda não tenha visto ou então queira relembrar. Para fazer a tabuada do sete, vamos precisar aqui, pessoal, desse jogo da velha, tá? E aí você vai preenchê-lo da seguinte maneira. Olha só, você vem por aqui, ó. Um, dois, três, vai na sequência. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Super tranquilo até aqui. Agora a gente vai mudar o sentido, vai começar daqui do zero, zero, um, dois. E como nem tudo são flores, eu não posso partir por três, eu tenho que repetir o dois. Essa é a regra. Então é só repetir aqui o dois, aí vem três, quatro, mesma coisa. Mudou de linha, a gente repete o último, no caso quatro, aí vem cinco e seis. E voilà, tá pronto. Olha só, sete, quatorze, vinte e um, vinte e oito, vinte e cinco, vinte e dois, vinte e nove, vinte e seis, meia, três. É só colocar aqui ao lado. Show? Tamo juntão. Compartilha aí.